um fator político de extrema relevância, a Operação Lava Jato. Então, você veja, a direita se organizou, começou a se organizar a nível internacional e junto com a direita aqui no Brasil, que também estava insatisfeita, o setor financeiro, o setor empresarial, não sei se tanto, se bem que aqui você nunca sabe, você basta juros e você desagrada todo mundo, porque o país é muito financiarizado, está certo? Mas, enfim, aí você teve a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato paralisou o principal investidor no Brasil, que chama-se Petrobras. Eu era presidente do Conselho de Administração e vivi isso de perto. A partir de meados de 2014, já começa aquela história, a delação do Paulo Roberto Costa e não sei o quê. A Polícia Federal ia quase todo dia na Petrobras, sendo que na Petrobras não tinha mais nenhum daqueles diretores corruptos, porque havia, de fato, uma corrupção lá, que nós não sabíamos, mas os diretores tinham ido embora em 2012, não estavam mais lá. Os diretores que estavam exercendo na Petrobras eram todos técnicos, não tinham sido indicados por ninguém, era do corpo técnico da Petrobras. Os outros tinham ido embora. Não tinha porquê paralisar a Petrobras. Claro, você vai, investiga, mas eles foram lá, pegaram dois mil celulares, quer dizer, toda a diretoria, todos os superintendentes, todo mundo fica apavorado. Quer dizer, ninguém queria assinar mais nenhuma conta para pagar. Então, o que aconteceu? A Petrobras foi se paralisando e o pior foi em 2015, porque em 2015, realmente, toda a cadeia de gás e petróleo brasileiro, que é uma cadeia longa, começou a ficar paralisada. Gente quebrando, porque a Petrobras não pagava. Aquele Paulo Roberto falou que tinha, acho que, 24 empresas. Ele denunciou que 24 empresas tinham superfaturamento na Petrobras. E eram os fornecedores da Petrobras. A Petrobras suspendeu os projetos que eles estavam realizando, quer dizer, paralisou tudo. Paralisou o investimento, paralisou os projetos, indústria naval, etc. Então, veja, o PIB caiu, segundo tem um estudo do Gésner de Oliveira, que é muito bom, que mostra que o PIB, em 2015, caiu 2,5% por causa da Lava Jato. O jeito que foi feita a Lava Jato. Porque combater a corrupção é uma obrigação. Agora, do jeito que eles fizeram, foi para quebrar as empresas. Eles quebraram o setor de construção no Brasil. Um setor que era competitivo, que competia lá fora. Então, esse setor foi paralisado. E até hoje, algumas empresas, a maioria não se recuperou mais.